E agora a gente assiste ao quadro Acessibilidade, onde a nossa irmã Flávia Espanguero vai falar sobre um tema que é de interesse de todos nós sabermos sobre ele. Ela vai falar sobre TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Vamos assistir. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Flávia, eu sou psicóloga e eu participo do trabalho de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata. Hoje eu vim trazer algumas contribuições, algumas dicas para que os pais responsáveis saibam lidar da melhor forma com seus filhos que têm um transtorno TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Algumas outras irmãs já trouxeram contribuições sobre esse transtorno, tem alguns vídeos que explicam sobre os sintomas, como que nós conseguimos identificar esse transtorno na vida de uma criança. Então hoje a minha contribuição é para os pais irresponsáveis. Então, algumas dicas que eu vou dar para vocês aqui hoje são, busque informações sobre o TDAH e sobre o tratamento correto. Os responsáveis, os pais da criança precisam se informar, entender como funciona aquele transtorno, buscar os profissionais corretos para terem um diagnóstico adequado e realizar um tratamento necessário conforme cada criança. Então é muito importante esse conhecimento e a busca pelo tratamento correto. Os pais responsáveis, é importante que tenham um contato próximo com os professores, que troquem ideias, que troquem informações. Os professores nem sempre estão capacitados para lidar com uma criança com o TDAH, então os pais podem ajudar nisso. Os pais muitas vezes não têm informação, então os professores orientam. Então essa troca, esse trabalho em conjunto é muito importante. É importante que os pais reforcem o que há de melhor na criança. Evitem cobranças, evitem cobrar para que o seu filho seja perfeito, para que a criança faça tudo certo. Nenhum de nós faz, muito menos as crianças. Então ela vai errar, ela vai cometer algumas falhas e os pais precisam apoiar e ajudá-las e valorizarem o esforço delas mais do que o resultado. Estabeleça uma rotina diária. Para a criança que tem um déficit de atenção ou uma hiperatividade, normalmente é uma criança mais agitada e que tem menor capacidade de manter o foco, de manter a concentração nas suas tarefas. Então ter uma rotina estabelecida ajuda para que ela não se perca no tempo, para que ela não inicie uma tarefa e pare antes de finalizar aquela tarefa. Então os pais e responsáveis ajudarem nisso faz muita diferença no dia a dia da criança. Mantenha o ambiente organizado com poucos estímulos e monitore as crianças. Então se ela vai estudar numa mesa, que tenham poucos objetos ali, porque senão ela vai iniciar uma tarefa e vai se distrair facilmente se tiverem muitos outros estímulos ali por perto. Então deixa a mesa limpa, por exemplo, para que ele estude e tenha menos estímulos para conseguir se concentrar mais. É importante que os pais monitorem a criança em termos de organização, de tempo, para iniciar e terminar uma atividade, porque a tendência é não fazer isso. A tendência é ser um pouco mais desorganizado, se perder um pouco nesse tempo. Então os pais responsáveis dando esse monitoramento ajudam muito as crianças. Mantenha limites claros, objetivos e diretos. Então quando você for dar uma ordem para uma criança que tenha TDAH, não precisa explicar com tantos detalhes. Dê uma ordem clara, objetiva, mas que ela entenda, que faça sentido para ela e aí sim ela vai ter maior facilidade para cumprir aquela regra ou aquela ordem. E é importante que as ordens que forem dadas, as regras estabelecidas, sejam cumpridas por todos. Os pais, os filhos, para que ele perceba o sentido e dê credibilidade àquela informação. Divida as tarefas em subtarefas mais curtas, uma de cada vez. Lembrando que existe uma dificuldade de manter o foco. Então se ele fizer atividades mais curtas, com alguns intervalos pode ajudá-lo. Porque se você exigir que ele mantenha focado em uma atividade que exige concentração durante um tempo longo, vai ser muito difícil para essa criança. Então divida em tarefas mais curtas e você pode também dar alguns intervalos. Ela pode fazer algumas tarefas que exijam concentração e outras mais prazerosas, mais dentro do que ela gosta de fazer. Então assim você vai intercalando as atividades e isso facilita também para que ele consiga iniciar e terminar as suas tarefas. Evite o excesso de atividades extracurriculares. Então não tenha necessidade de colocar em todas as aulas e muitas coisas fora já da escola. É preferível que ele consiga fazer as suas atividades do dia a dia. E caso você coloque ele em alguma atividade extracurricular, apenas observe se está dentro daquilo que ele gosta de fazer, daquilo que ele sente prazer, para que ele também tenha estímulo, tenha motivação de realizar aquele trabalho, aquela aula que está proposto ali. Valorize mais a dedicação do que o resultado e não espere perfeição. Então se nós focarmos no resultado, nós podemos deixar de valorizar muitas superações, muitas conquistas que ele adquire até chegar no resultado final. Então valorizar o esforço, aquilo que ele faz, ainda que o resultado não tenha sido exatamente o que vocês queriam, mas valorize o esforço dele, o empenho dele em se superar, em conseguir chegar naquele objetivo. Elogie, estimule e reconheça constantemente o esforço. Converse com a criança sobre como ela se sente, se ela está gostando das atividades ou não. As crianças com TDAH, normalmente elas têm uma menor maturidade emocional, então elas às vezes podem ter dificuldades de lidarem com as suas emoções, se relacionarem por algum motivo. Então ajudar as crianças perguntando como ela está se sentindo, se ela está gostando ou não, se ela ficou triste, se ela ficou feliz, se ela ficou com medo. Então ajudar as crianças a entender o que elas sentem também é algo muito positivo e que ajuda muito. Incentive a criança a realizar atividades físicas, estimule a criatividade, faça programas diferentes. Ela gosta desse dinamismo, dessa criatividade, de fazer atividades diversas. Então evite sempre oferecer as mesmas atividades, os mesmos programas. Eles gostam desse movimento, dessas novidades. Incentive a fazer amizades e adquirir autonomia. Então como eu falei, é uma criança que tem a tendência a ter uma maturidade emocional mais baixa. Então ajudá-la a se relacionar, ajudá-la a ter autonomia nas suas atividades, nos seus relacionamentos, também é algo que é importante para que ela vá amadurecendo essas habilidades. Ensine a lidar com os conflitos. Cuidado para que vocês não tentem resolver já de imediato um conflito ou um problema daquela criança. É importante ajudá-la a pensar, a raciocinar. Como que nós podemos resolver isso? Como que você acha que seria mais adequado? Como que você sugere que nós consigamos realizar ou solucionar esse problema? E você ajuda a criança para que ela comece a encontrar soluções para os problemas delas. Aprenda a controlar a própria paciência. Nós sabemos que nem sempre é fácil e exige realmente dos pais irresponsáveis paciência, dedicação. E é importante que esses responsáveis, eles tenham um autocontrole emocional para que ajude a criança também. Para que ela não se sinta pressionada e faça com que ela também consiga aprender a se controlar, aprender a se equilibrar emocionalmente. Tenha um tempo disponível para interagir com a criança. Cuidado para não ficar sempre nas cobranças, nas atividades escolares. Tenha um tempo de qualidade com o seu filho, passeios. Ainda que sejam coisas simples, mas as crianças precisam desse momento com os pais, precisam desse afeto, da atenção dos pais. Então, o máximo que vocês puderem fazer programas com eles vai ser muito importante. Fale olhando diretamente para ele, nos olhos. Como alguém que tem um déficit de atenção, ela tenha dificuldade de se manter focada, é importante você ir trabalhando isso. Olha, agora olha para mim. Eu estou falando com você, me dê atenção. E ajuda ela a ir focando naquilo que naquele momento é necessário. E acredite que você também está aprendendo, que nem sempre vai acertar. Nós sabemos que existe uma autocobrança grande, mas saiba de uma coisa. Você também está aprendendo. É um aprendizado seu, do seu filho. Vocês dois vão errar, vocês dois vão acertar. E aos poucos vocês vão encontrando a melhor forma. Você se informando, você se especializando nisso, buscando informações, ouvindo o seu filho. Vocês vão se relacionando cada vez melhor. Então, não se sinta culpado por se algum dia você fizer alguma coisa que, às vezes, não tenha dado certo. É um aprendizado de todos e você está fazendo o melhor que você pode. E eu quero deixar um texto para os irmãos. E o texto está em Isaías 41, 13. E o texto diz assim. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo. Não temas, eu te ajudo. Nós sabemos que nem sempre é fácil lidar com todas essas questões. Com todas as situações que surgem na nossa vida. Mas, além de tudo isso que eu falei, além de todas as informações técnicas, nós temos o Senhor ao nosso lado. Nós temos o Senhor que nos ajuda, que pega na nossa mão e nos ensina, que nos aconselha, que nos consola naqueles dias que são mais difíceis. Nós temos o Senhor que opera, além da ciência, além de qualquer tratamento. Nós temos o Espírito Santo ao nosso lado, para nos ajudar, nos fortalecer todos os dias. Então, espero que tenha contribuído com os irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e te ajude nesse processo que é tão importante para o seu filho. Amém? A paz do Senhor Jesus.